Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Cigana Kelly, dei mais um vídeo de orações. Na verdade, esse vídeo hoje é uma grande invocação aos poderes de São Cipriano. Para você que está ganhando esse presente hoje aqui no canal, você pode utilizar essa invocação para qualquer área da sua vida, amor, dinheiro, negócio. Você pode colocar o pedido de seu coração fazendo essa oração, que São Cipriano vai ajudar você, indiferente da sua causa. Então faça com fé que com certeza você será atendido e você será atendida. Você que é inscrito, inscrita aqui no canal, Deus te abençoe infinitamente, você está sempre em minhas orações. Para você que ainda não é inscrito, te peço humildemente que se inscreva para acompanhar os nossos vídeos quase que diariamente aqui no canal. Quero uma consulta de tarô, trabalhos espirituais comigo, os contatos de WhatsApp estão aqui na tela. É só você enviar uma mensagem e agendar o seu horário comigo. Então vamos lá para a grande invocação ao poder de Cipriano. Como eu disse a você, esta oração pode ser feita em qualquer dia, em qualquer hora, né? Faça pelo menos por sete dias seguidos, apenas uma vez por semana. Reza a lenda que quem fizer esta invocação com uma vela branca acesa e sete moedas de cinco centavos na mão, qualquer pedido é atendido. Então ela é forte, ela é poderosa e eu vou te ensinar ela agora. Grande Invocação ao Poder de Cipriano Em nome de Cipriano e suas sete candeias Em nome de seu cão preto e suas sete moedas de ouro Em nome de Cipriano e suas sete canoas Em nome de Cipriano e seu punhal de prata Em nome de Cipriano e de sua montanha sagrada Em nome da árvore, dos efiros e do grande carvalho Eu peço e serei atendido Pelas sete igrejas de Roma Pelas sete lâmpadas de Jerusalém Pelas sete candeias douradas do Egito Eu sairei vencedor Assim seja, peço que me ajude de São Cipriano Tenho fé e acredito na sua grandeza Espero que você tenha gostado Meu nome é Cigana Kélida Seja bem-vindo ao canal E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau